Olá, sejam muito bem-vindos nessa nossa sétima aula do curso básico de SketchUp para iniciantes, onde você vai aprender informações referentes ao Sol dentro do SketchUp. Eu vou te ensinar aqui coisas muito legais e muito importantes para poder você conseguir personalizar ainda mais o seu projeto, quem sabe até fazer um estudo solar sobre ele, tá bom? Dentro da renderização, o Sol tem um aspecto muito especial, porém, não vai ser abordado agora por motivos óbvios de que estamos no começo, você vai entender apenas como é que funciona o Sol dentro do SketchUp e como você pode fazer um estudo preciso solar do seu projeto, tá bom? Então vamos lá! Abrindo aqui o SketchUp, o Sol é muito, muito, muito simples de se mexer, gente. Não precisaria nem de um tutorial, você abrindo aqui os ícones e futucando, você provavelmente já conseguiria descobrir sozinho, mais fácil que The Sims. Você vai ter o Sol simulado aqui no SketchUp, onde você vai poder configurar em dois ambientes diferentes. Nessa barra de ferramentas flutuantes e aqui, nessa barra de ferramenta da bandeja padrão, chamada sombras. Se elas não estiverem habilitadas para você, basta você clicar com o botão direito aqui em cima, vir aqui em sombras, ó, deixa eu ver aqui, sombras, e vai habilitar. Aqui na bandeja padrão, vem aqui em janela, bandeja padrão, em sombras. E aí, vou clicar com o botão esquerdo do mouse e arrastar ela para cá, para cima, e cá está. Aqui é basicamente um resumo dessa opção daqui do lado da bandeja padrão. A bandeja padrão, ela tem um acesso mais detalhado. Você ativa ou desativa as sombras aqui. Note que tanto faz você apertar aqui ou cá. Tá observando aqui? E quando você ativa a sombra, você pode escolher aqui, nessas barras, os meses do ano que você deseja e o horário que você deseja. Muito simples, não tem muito mistério, basicamente. Você aqui pode escolher de forma mais precisa, porque aqui na barra você tem uma noção do horário. Mas eu quero precisamente às 14h e 22h da tarde. Você consegue do dia, sei lá, aqui ele bota mês depois a data, tá? Então eu quero do mês 5 do 02, 2 de maio, tá? Então ele bota aqui a data exatamente. Aí você fala para o seu cliente, ó, no dia 2 de maio, às 2h e 22h da tarde, provavelmente você vai ter a possibilidade desse sol incidindo no seu ambiente. simplesmente, simples, desse jeito. Porém, existe um fator aqui, que alguns, dois fatores, na verdade, que a gente pode levar em consideração na hora de se fazer e representar as sombras aqui dentro do SketchUp. O primeiro fator é o norte. Porque imagine que aqui está o seu projeto, porém, aqui a gente não sabe onde é que está o norte. Só lá, se a gente pegar e colocar aqui no final do dia, a gente sabe que aqui está o oeste, e aqui está o leste, norte, sul. E se, por acaso, o meu projeto, coloquei todo o meu projeto aqui, o norte do meu projeto, ele está apontando para cá e não para cima. Como é que eu faço para mudar? Eu tenho que rotacionar todo o meu projeto para poder simular onde é que está o sol? Não. Existe um plugin chamado norte solar. Então, configurando a sombra, você viu que foi batata. Rapidinho a gente conseguiu descobrir como é que se configurava as sombras, tá? É só data, o dia que você deseja, é a hora que você deseja implementar. Um detalhe muito importante sobre configuração das sombras, que eu não comentei ainda com vocês aqui, é não mantenha as sombras ativadas enquanto você modelar o seu projeto, tá? Aqui, utilize as sombras apenas quando você tiver a intenção de utilizar as sombras para mostrar, seja para fazer uma imagem para o cliente, seja para quando você for configurar para o seu render, mas em linhas gerais, sempre mantenha as suas sombras desativadas. Por quê? Porque quando você habilita as sombras, seu 3D fica mais pesado. Aqui está tranquilo porque você está com um 3D que tem poucos blocos, mas imagine você com um 3D com muito mais blocos, com muito mais informação, você ativa a sombra, é natural você sentir que ele vai ficar travando. Então, a primeira dica que eu te dou é, sempre modele em linhas gerais com a sombra desativada. Uma outra dica que eu te dou é, desabilite a opção de perfis do estilo. O que você quer dizer com isso, Ina? Simplesmente, já estou aproveitando aqui essa aula para te dar duas dicas para deixar seu SketchUp mais leve. Apesar de você entender como é que funcionam as sombras, não deixe elas ativadas. E a segunda função que vai deixar seu 3D muito, mas muito mais leve, é você vir aqui nessa opção de estilos, tá vendo aqui do lado? Mais uma vez, se estilos não estiver aparecendo para você, vem janela, bandeja padrão, estilos. A lógica vai ser a mesma para qualquer uma dessas bandejas. Aqui em estilos, você vem aqui em editar, tá? Você vem em editar, se por acaso tiver essas informações, você clica nesse primeiro ícone daqui, e aqui você vai encontrar essa informação chamada perfis. Desabilite ela. Gente, é sério. Essa função daqui basicamente vai fazer um milagre no seu 3D para ele ficar mais leve. Não mantenha as sombras ativadas enquanto modela, e desabilite a opção de perfis no seu estilo, para poder você conseguir ter um SketchUp aqui mais leve, tá bom? Duas dicas batatas. Mas faltando aqui para o Norte Solar, existe uma possibilidade muito mais fácil do que você ter que ficar rotacionando o seu projeto para poder deixar o Sol exatamente no Norte, no ambiente que você deseja. É o plugin, se eu clicar com o botão direito aqui e apertar aqui, ó, Norte Solar, a gente vai encontrar esse plugin. Se você fizer isso, você não vai encontrar o plugin, porque ele precisa ser instalado no seu computador, e eu vou te ensinar daqui a pouco como fazer isso. Mas observe, nesse plugin, o primeiro ícone dele, quando você clica, aparece logo uma faixa laranja aqui no SketchUp. Essa faixa laranja representa o Norte atual. Atualmente o Norte está para essa direção. Ainda eu quero mudar esse Norte, porque o Norte do meu projeto está assim, na transversal. Você clica nesse segundo ícone, note que vai aparecer esse cursor aqui com essa linha mais grossa. A linha mais grossa é onde significa o Norte. Eu geralmente gosto de, ó, botar assim mais uma visão de cima, porque fica mais fácil de movimentar aqui esse Norte. E também é interessante você também deixar as sombras ativadas enquanto você faz essa movimentação. E como é que você usa ele? Você dá um primeiro clique, e em seguida você mexe aqui o seu mouse, tá vendo? Você dá apenas um primeiro clique, e em seguida você mexe o mouse. E você aponta ali aproximadamente aonde é o seu Novo Norte. Então agora você trouxe ainda mais precisão para o seu estudo solar no seu projeto, para você deixar a simulação realmente muito parecida com a realidade do seu projeto, do seu cliente. Você ainda pode enfatizar esse sol que está entrando aqui, a gente já fez o estudo solar sobre ele no nosso software, a gente ainda tirou a onda, viu? E aí é legal mesmo na hora de você projetar, você ter noção de como é que vai ser a incidência do sol no seu projeto. Aqui a gente já tem o horário, já tem o dia e já tem o Norte solar. Ah, existe um terceiro ícone daqui também, que se você clicar você consegue fazer de forma manual aqui o ângulo norte. Por exemplo, vou botar aqui o ângulo de 60, apertar OK, e ele vem para cá nesse ângulo de 60, tá bom? Como é que você instala esse plugin do Norte solar no seu computador? É bem simples aqui no SketchUp. Você vem aqui em janela e vai encontrar extension warehouse. Extension de extensões. Extensões e plugins são as mesmas coisas, tá? E aí você vem aqui e bota, ó, Solar North. Pesquisa em inglês, o plugin tem o nome em inglês. Bota Solar North, vai aparecer essa janelinha, você bota Norte solar, aperta em buscar, vem aqui, ó, no primeiro ícone aqui, já no primeiro que aparece no resultado. E aqui você vai baixar o seu plugin, ele já baixa diretamente no SketchUp. Mas tem um pequeno detalhe que eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção nesse momento. Quando eu apertar em baixar, aqui olha o que vai acontecer com a minha cena. ela vai aparecer um erro. O que quer dizer esse erro que você tá aqui vendo? Principalmente se você não fala inglês. Basicamente, ele tá avisando pra você que você precisa iniciar a sessão, ou seja, fazer um login aqui dentro do extension warehouse pra então você conseguir baixar o plugin. Então você aperta aqui em iniciar a sessão e você entra, faz o seu login. Você pode criar uma conta aqui na Trimble, tá? Se você, ah, eu não tenho a conta na Trimble, então você tem que colocar aqui seu e-mail pra poder fazer a conta ou simplesmente você pode entrar com o Google, tá? Se você tem um e-mail Gmail, eu particularmente tenho e-mail Gmail, eu entro com o Google. Entro aqui na minha conta do e-mail. Pronto. Tô. Fiz meu log... Me avloguei aqui, tá vendo? Agora, o meu já tá escrito install, que significa desinstalar, porque eu já tenho o plugin instalado no meu SketchUp. No seu vai estar escrito install, ou seja, instalar. É só apertar e você vai ver que vai instalar rapidinho e ele automaticamente vai aparecer aqui no seu SketchUp. Bem rapidinho. Você pode habilitar nele clicando no botão direito aqui nessa relação das barras de ferramentas e você habilita ele, tá? Super simples. Sol, norte-solar. Dois elementos que vão deixar as suas sombras ainda mais realistas. E instalando norte-solar já foi habilitado. Agora, adicionando a geolocalização no seu projeto. Isso vai deixar ainda mais preciso, gente. É bem legal isso. Saca só. Você pode clicar com o botão direito aqui e buscar pro localização. Vai aparecer esse novo íconezinho daqui. Porque o que acontece? Atualmente, o Sol, ele incide no planeta Terra de forma diferente, tá? Quem estuda aí, estudou solstícios, equinócios e angulação do Sol, você entende que o Sol tem ângulos diferentes por isso que o mês importa, a hora importa. A hora todo mundo sabe, né? Mas o mês importa, a hora importa, o norte-solar importa e a localização também importa, tá? O Sol incide de uma forma diferente no Equador e incide de forma diferente nos meridianos. Aula de geografia rolando aqui. Mas não. É mais simples do que você imagina. Basta você habilitar essa localização aqui, clica no primeiro ícone e aí vai aparecer o que na sua frente? É necessário você ter uma conexão com a internet. Vai aparecer o mapa. E aí você bota aqui o local onde tá o seu projeto. Eu boto aqui São Paulo, Tatuapé. Eu vou ter que pesquisar. Botei aqui um bar, pronto. São Paulo, Tatuapé. Vou pegar aqui, ah, meu projeto tá bem aqui. Aí você volta a selecionar região. Vem aqui, seleciona o local onde tá rolando o seu projeto. Eu gosto de fazer... Faço a seleção sempre pequenininha. Não é necessário você fazer seleções muito grandes não, tá, gente? Você faz uma seleção assim pequenininha, aperta em pegar. Quando você fizer isso, olha só, você vai ver esse mapinha aparecendo aqui no seu projeto. Quando você vem aqui, ó, em camadas, você vai observar que duas camadas foram ativadas aqui. Agora, se você tentar vir aqui e apagar esse mapinha, simplesmente ele vai... Não vai apagar, porque ele vai tá bloqueado. Então você precisa clicar com o botão direito, vir aqui em desbloquear, e então você apaga. Aí você vem e remove esses layers, ó. Move o conteúdo pra camada padrão, e pronto. Aí vai aparecer esse segundo layer aqui, esse segundo mapinha. Você clica com o botão direito, desbloquear, e apaga ele. Então você acabou de dar a localização exata do seu projeto. Se a gente vê aqui em janela, informações do modelo, geolocalização, observe que ele vai dizer a latitude, a longitude, exatamente. Você pode limpar a localização, ou você pode trocar essa localização. Você aperta limpar e adiciona novamente, tá bom? Então é muito simples. Dessa maneira, com essas três ferramentas daqui, as sombras, norte-solar e a localização, você tem um estudo super preciso de como está a incidência solar no seu projeto. Olha só o norte-solar pro outro lugar. Pronto. Olha só, gente. Então, observe que interessante. E é super simples, super tranquilo. Então note que nessa aula a gente teve pontos importantes. Foi uma aula bem tranquila, bem rapidinha. Falando sobre como é que funcionam as sombras, aqui nas duas barras de ferramentas. Falamos como instalar o norte-solar, como configurar a posição do norte-solar, e falamos sobre a localização. Além disso, também dei duas dicas pra você, que é, não modele com as sombras ativadas. Sempre modele com as sombras desativadas, pra poder não deixar seu 3D travando. Só deixa a posição que você quer e pronto. Agora desativa e vá mexendo o seu 3D dessa maneira. E aqui em estilos, tá? Em estilos, venha em editar. E aqui, ó, se você por acaso aparecer por aqui, ou qualquer uma dessas estiverem abertas, você clica nesse primeiro ícone e desabilite a opção aqui de perfis. Vai ser muito melhor pra você, tá bom? Aula bem simples, agulha com açúcar, mas muito, muito, muito importante quando você for usar essas configurações. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.